Olá, você seja bem-vindo. Hoje eu trago para você uma notícia muito boa. Ficou pronto e saiu o último dia 25 de novembro na cidade de Mauá, em São Paulo, com destino a Porto Velho, Rondônia, a viatura blindada multitarefa Gladiador 2. Após a inspeção final realizada pela Secretaria de Segurança e Defesa da Cidadania, o veículo deslocou o sentido Rondônia e a entrega está agendada para o próximo dia 2 de dezembro. Em fevereiro de 2021, a Polícia Militar do Estado de Rondônia tornou-se a primeira cliente do Gladiador 2, quando adquiriu o veículo 01 da linha de produção. O projeto apresenta ampla flexibilidade para a reconfiguração do veículo, podendo atender as mais diversas missões, tais como intervenção tática, operações rurais, esquadrão antibombas, dependendo da necessidade da missão. O Gladiador 2 possui projeção balística total e VO3, sendo resistente a disparos de fuzil 556 e 762 por 51. O veículo é produzido pelo Grupo Imbra, uma renomada empresa que atua na fabricação de blindados no Brasil. Essa importante aquisição do Secretário de Segurança Pública Coronel L. Fachá é fundamental no combate a roubos contra instituições bancárias que nós estamos vivendo no país inteiro. Esses roubos ficaram conhecidos como domínio de cidades ou novo cangás. Essa entrega, além de elevar o antigo caveirão a um patamar tecnológico, também eleva o morado da tropa. Com certeza, vai se sentir mais segura dentro desse tipo de veículo. Se antes o BOPE já cumpria qualquer missão, agora ele se tornou imparado. O Gladiador 2 é um projeto pioneiro de blindagem e outras soluções tecnológicas do nosso país. Ele chega ao mercado com a vantagem de ter sido desenvolvido, construído no Brasil pelo Grupo Imbra, com recursos financiados pelo Cinep. Bom, agora vamos às principais características desse blindado. Trata-se de um veículo blindado com tração 4x4 integral, projetado com uma estrutura monobloco, motor câmeres modelo ISB 4.5 com 210 cv de potência e torque 760 Nm. Com câmer automático, Allison modelo 2500 SP, com peso em ordem de marcha de 8.200 kg e capacidade de carga de 1.000 kg. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar aquele like para ajudar o nosso canal. Inscreva-se para você não perder nenhuma novidade e ative as notificações. Obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até breve.